Estamos agora, vai chegando aí, olha aí, largou, largou aquilo ali, olha só informado, olha, não encheu de concreto aquela entrada de corpo de novo lá. Pode ter que ser que eles voltam, porque eu acredito que nem a incisão ainda do contrato não veio e eles já abandonou. Já mandou, se mandou o funcionário embora e não estou pensando em fazer mais nada aqui. Olha aí a entrada aqui, igual por essa aqui, a onda, a onda está entrando até agora. Viu? A onda está entrando aqui, para nós ver aqui o que de fato tem aqui dentro aqui, se sobre alguma máquina tem ainda. Sempre tem algum funcionário para trás para recolher o banco, isso é fato, é realidade. O meu rosão do lado aí, o escaladinho, eu digo que logo, logo vai ter um funcionamento, eu acredito que já deu banco. E aí, o que é que eu vou fazer? E aí, o que é que eu vou fazer? E aí, o que é que eu vou fazer?